Bem, vamos lá! Eu mesmo devo enterrar você! Sou isso! O punho do inferno! Bom dia, boa tarde, boa noite! Boa madrugada, vamos com batalhas aleatórias em Cavaleiros do Zodíaco, a uma dos soldados. Um cavaleiro de bronze? Isso é uma piada? O mais forte entre os guerreiros deuses, eu vou te derrotar! Lutem! Espada, Jodim! Alza, vale! Eu vou torrar você! Eu vou torrar você! Eu vou torrar você! Eu vou torrar você! E perdi a máquina! Legal! Vencedor! O herói mortal! Durma bem no reino de Asgard! Como pude subestimar tanto o meu inimigo? Um a zero, tá em contínuo artificial. Sinta-me as garras do tigre negro! Eu mesmo devo enterrar você! É na área também agora. Nem mesmo um guerreiro deus pode sonhar em me derrotar. Eu vou te mostrar quem é o guerreiro deus mais forte. Lutem! Toc! Garras! Grimeiro! Não! Toc! 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 Sente! Toc! Agora, sinta a fúria do Mar Polar, Impulso Azul. Sinta o terror das minhas garras de presas. Vencedor. Você precisa ficar mais forte do que isso. Com a minha força, isso era inevitável. Que milagre. Vamos para a terceira batalha aleatória. Eu era um escravo das trevas. Olha que interessante. Se eu perder para o Jabu, peço conta. Para o jogo. Brincadeira, né? Porque é pregoso perder mesmo. Tu vai saber. Vai embora se você valoriza a sua vida. De ouro ou não, você está acabado. Lutem. Eu vou procurando poder. Toma essa aí, ó. Isso é tudo que você pode. 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 Desdemunha velocidade. Do Unicórnio. Ah, tá acabado. Cala o peito. Do Unicórnio. Que machucidade. Do Unicórnio. Que machucidade. Que machucidade. Ah, tá acabado. Ó, tirou bem. É só isso. É só isso. Puta aqui, cara. Só pode perder mesmo. Toma isso, trouxa. Ah, tá acabado. Vencedor. Isso é muito pouco para ser um cavaleiro de Atena. Deve ser minha punição. Eu usarei a armadura do meu mestre Camus. Eu sou um com este mundo. Batalha 4. Chaca de virgem. Armadura de ouro. Venha até mim. Vá para o outro mundo. Nunca fala que chaca tem essa pra todo mundo. Mutei. circa. Descorda do céu. Verdade. Como você vive, hein. Por more. Te conheço nunca. Erra 3. Vous革ante Verde. Opa! Quebre, defesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.